Opa, beleza? Morcegos e morcegos da nossa League of Shadows! Seja bem-vindo, galera, ao nosso Zelda Minus Cap episódio 5! E, galera, a gente conseguiu, então, finalmente, destravar no game, a gente conseguiu um novo caminho aqui, abrindo o mapa. Então, galera, eu achava que a gente iria vir pra cá primeiro pegar essa stonezinha, mas, pelo que eu tô vendo, a gente vai primeiro pra cá, nesse âmbito aqui, ou então pra cima, tá? Então é isso, galera, vamos continuar essa aventura, a gente conseguiu aprender aqui também, ó, o ataque circular, né, mó legal. Então, dessa forma, a gente conseguiu... É... Nossa Senhora, velho, essa música já me deu medo. Ah, não preciso agora de Ramping agora, velho. Ixi! Será que eu... Ih, não, é muito pesado, cara, é muito forte isso aqui. Tá, isso aqui eu acho que é futuramente... Ai, cara, eu preciso de bomba. Eu preciso de bombinha, galera. E eu não encontrei lugares que a gente compra bomba aqui, tá? Então isso meio que deu uma lascada legal. Deixa eu ver que ponte... Pra onde nós vamos isso aqui? Vale real. Monte Crenel. Cara, eu preciso comprar bomba, velho. Ou então alguém dropa bomba, por favor, cara. Como é que eu dropo bomba? Ah, bombinha! Cadê as bombinhas, mano? As birimbinhas? Deixa eu ver. Opa! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Boa. É. Aqui a ponte provavelmente tá quebrada... Provavelmente não, está quebrada, né? A gente não consegue passar. Provavelmente não tem uma alavanca ali em cima, parece? Que aí talvez essa ponte funcione. Então isso deve ser mais pra frente. Vamos passar... Ah, o reto tá trancado. É, galera. A gente não tem escolha. O jeito é passar por aqui e torcer por bombinhas. É, eu preciso. Será que... Será que isso aqui não me dá bomba, mano? Vai lá, velho. Por favor, me dá uma bombinha aí, mano. Bombinhas! Não é possível, hein? É, cara. Tá ruim de bomba mesmo esse negócio, cara. Vambora. O quê? Eu consigo passar? Hum... Consigo, mas beleza. Deixa eu passar aqui em cima primeiro. Tá, aqui... Tá trancado. Eita, porra! Vambora! Desceu. E vamos lá. É, galera. Como eu queria uma bombinha... Aí, ó. Preciso de outra bomba aqui, ó. Entendeu? Eu tava tenso, cara. Minha vida sem bomba aqui não é boa. Aqui, eu só pego aqui. Nossa, podia não ter pego isso agora, né, cara? Podia ter pego depois. Mas tudo bem. Cara, como é que eu passo aqui? Uh! Galera, acho que eu vou ter que ir lá na cidade. Vou ter que encontrar um lugar que vende bombas. Não é possível. Eita, tem coisa estranha nesse quarto aqui, mano. Deixa eu falar com você. Olha as cidades. Ó, vai vendo aí. Tá, ele é tarado em máscara, né, galera? Beleza. Ah. Caramba. Ó, ó, ó. Bombinhas, bombinhas. Por favor, bombinhas. Ah, eu não quero matar os Pixilinga, mas tem jeito não. Opa, beleza. Um pedaço de... Tá, pegamos um pedacinho do negócio aqui, mano. E aqui, só isso, né? Caramba, velho. Como é complicado essa parte aqui, mano. Aqui, se tivesse fechado, né? A gente podia ficar pequenininho. Isso é legal isso. Porque aí a gente subiria aqui, ó. E fazia umas tritas com essas máscaras dele aí. Mas isso aí, galera. Vamos em busca aí. Vamos continuar em busca do... Da lojinha. Tem uma escola aqui, galera. Parece? Ora, se não é o safado. É muito bom ter você de novo. Faz a escola estudar e aula. Agora eu não posso deixar você entrar. Beleza. Tá bom. Tá bom. Beleza. Bom, galera. Tem um outro guardinha aqui, ó. Deixa eu passar, rapaz. Deixa eu passar, rapaz. Deixa eu passar. Não, não deixa eu passar. Ahn... Cara, deixa eu passar. Eu sei fazer isso aqui, ó. Uh! Ah, velho. Isso é muito chato. Cara, preciso achar outro lugar. Opa! Ih, galera. Até que enfim. Será que é aqui? Será que é aqui, cara? Não acredito, mano. Eu quero isso aqui, mano. Venda essa delícia pra mim aqui, mano. Não, não. Pera aí, pera aí. Mas antes... Parece que tem uma carteira ali, cara. Devolve. Quanto será essa carteira aqui? Senão eu vou comprar esse negócio. Ó, ó. Aê! Comprei! Agora eu posso carregar mais moedinhas, mano. Na moral. Tá, só que isso aqui é 30, né, galera? Eu vou precisar de 10 roupas agora. Tá, vai ser de boa. A gente consegue. Vamos lá pra cidadezinha lá. Na verdade... Aqui embaixo. Não. Lá aqui embaixo aqui, ó. Bom, vamos pegar os... As tretas do Hoppers aqui, mano. Vambora. Ó, achei outro! Uhul! Achei um pedacinho, cara. Tá, mas e aí agora? Como é que eu junto isso? Eu até esqueci, cara. Como é que eu junto esse negócio, mano? Mas tá bom. Depois a gente vai ver. Onde vai? Ah, galera. Olha isso, mano. É muita sacanation. É muita sacanation, velho. Na moral. Tô aqui, tipo... Ainda bem, né? Pelo menos. Tipo, tava caçando aqui grana pra caramba. E aí, do nada, dropou essa delícia pra gente. Mas beleza. Vambora. Vamos continuar a aventura. Chegar naquele lugar lá. Beleza. Chegamos. Vambora. Ó, aqui. Toma lá, coca. Cara, por favor, montor. Para de ficar apertando lá do nada, cara. Fica apertando esse trem do nada, não. Vamos ver. Será que aqui não tinha dropar... Tinha que dropar a bomba aqui, né, galera? Vamos lá. Ih, tem um coquiri aqui, velho. Vamos ver se ele vai... Vamos ver. Taca a bombinha aí, mano. Aí. Vamos lá. Opa! Ah, beleza, galera. Esse jarrinho aqui, ó. Provavelmente a gente consegue pegar um... Aquelas fadinhas, tá ligado? Bom, no Carina, nos demais, a gente sempre fazia isso, né, velho? Não sei se esse é a mesma coisa. Bom. Beleza, galera. Temos mais uma bombinha. Vamos subir. Vamos subir. Onde que é a bomba? A outra bomba é aqui, né, galera? Cara, eu ainda estou perdido, cara. Eu achei que eu fosse ficar mais tranquilo, mas não estou. Mas vamos lá. Ok, bombinha aqui. Espero que esse aqui abra um caminho... Que faça diferença. Ih, até agora... Não, mano. Vamos ver. Aí, vamos lá. Vai! Ih, eu estou sem dinheiro, mano. Opa, beleza, galera. Então, aonde que é mesmo? Caverna ao leste daqui. Leste e oeste. É isso mesmo? Pra cá? Planaltos Tribal. Pô, Planaltos Tribal. Opa, beleza, bombinhas. Ah, galera, então é isso, né? Ele acabou de passar uma informação interessante. Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Onde fica isso, cara? Planaltos... É, Planaltos Tribal. É isso aqui, velho. Pô, a gente vai ter que voltar ao leste, né, galera? Pô, mas e aí? E agora, cara? Planaltos... Planaltos... É aqui, mano! Como é que eu vou chegar lá embaixo, galera? Pensa, mota, pensa. Como é que você vai chegar lá embaixo? Olha o mapa. Bosque. É, galera, vai ser meio difícil essa treta aí, mano, mas... A não ser que tenha algum buraco, galera. Vamos tirar todas essas pedras daqui. Às vezes tem um lugar escondido, sei lá. Ó, tem um monstrinho aqui. Vamos ver. Opa, peraí. Eu tô precisando disso aqui, mano. Não pode desperdiçar, não. Vamos ver. Nada. Nada. Subi, subi. É. Nadoca, velho. Nadoca. Galera, a gente teria que passar aqui, né, cara? Como é que eu vou empurrar essa pedra agora, velho? Pensa, mota. Pensa! Galera, depois de muito procurar, eu acho que aconteceu o seguinte, velho. Eu tô voltando aqui, me bateu uma ideia, tá? É que o Leste, eu já encontrei o amigo dele. Eu encontrei o amigo daquele bichinho, tá? O Kokiri lá. Eu encontrei primeiro o cara que me deu o jarro, pra depois ele falar que, tipo, tinha um carinha que iria me ajudar. E associando isso, galera, e ele me deu o quê pra me ajudar? Ele me deu um pote. Porque eu até falei das fadinhas, né? Então, sei lá. Aí, ó. Ok, água. E aí, juntando com a ideia de que esse negócio, né, tá pequeno, eu acho que é idiota se der certo isso, cara. Não, por favor. Por favor. Não! Não! Galera, eu fiquei 20 minutos procurando, tentando tirar aquele cachorrinho, tá ligado? Daquele ponto. Mas, finalmente, a gente conseguiu continuar. Então, vambora. Cara, my god. My god. My fucking god. Vambora. Ai! Opa! Tá ao contrário. Ah, deixa eu pôr aqui. Ok. Agora sim. Ó. Ai! Sai de mim! Boa. Cara, sai de mim aí, aranha! Galera, essa aranha me lembrou muito aquela aranha do Ocarina of Time, né? Do... Montanha do Goron, lá. Deixa eu ver. Perigoso, não escale. Ok, escalarei. Não, eu quero esc... Ai! Nossa! Ui! Cara, vou passar direto aqui. Cara, tem muita coisa. Ô, caramba. Deve... Acho que deve ter muita coisa aqui, ó. Talvez tenha coisas escondidas aqui, galera. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Se não tiver, eu vou ficar chateado, hein? Não teve. Desse lado aqui. Ok, nada. Cara, às vezes tem, né, mano? Isso aqui é Zelda, cara. Do nada aparece um buraco, entendeu? Do lugar que você menos espera. Vem cá, vem cá, vem cá. Oi, ele não morre. Ok. Ah, velho. Pra que colocar essas teias aqui, mano? Só pra ficar gastando meu tempo? Olha lá. É. Ok. E ficou um ali. Quem sabe esse aqui tem um buraco. Não, não tem um buraco. Vamos embora. Aqui. Tá, aqui foi aqui onde eu subi, né? Aqui eu posso voltar. Tá ok. Então vamos continuar em frente aí, cara. Esses turbilhões aí, que eu não me recordo. O que a gente faz com isso? Tá. Deixa eu... Opa, bombinha, bombinha. Ok. Bom, é a bomba. Aí. Provavelmente é outro amiguinho, né, galera? Qualquer coisa do tipo. É ok. Ó, esse peixe-linga, mano. Olha lá. Aí, esse peixe-linga. Desculpa aí, mas peixe-lingas aqui não dá pra gente deixar eles vivos, galera. Uhul! Fui embora, fi. Bora, 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 bora. Força. Caraca, velho. Então provavelmente isso aqui... Não. Não, isso aqui tá errado, cara. Não, como assim? O que se eu fizer assim, ó? Ok. Não! Eu caí, morri. É, galera. Eu não vou ficar morrendo aqui, não. Vamos descer logo lá. E vamos ver de qual que é. Ah, outro coquilhinho, mano. Ahn... Ok. Vamos lá. Bate aí, me dê algo que vai ajudar, mano. Tá bom, você me pegou. Eu deixei isso pra lá. Chega mais. Teu galho vendendo bombas pra você. Te faço... Ah, velho. Eu não tô precisando de bomba, mas tudo bem. Me vende aí. Ai, velho. Eu não tenho... Cara, você tem sorte que eu não te matei, mano. Tá ligado? Já pensou, cara? Que legal isso aqui. O cara, tipo... É... Você vai... Ofende o... Ofende não, né? Pressiona o cara lá e... A bombinha era pra isso aqui mesmo, galera. Pô, mas como é que eu vou fazer agora pra... Passar pro outro lado, hein? Pixi, mano. O negócio tá... Tá nervoso. Outro puzzle, cara. Velho. Eu não esperava uns puzzles tão cabulosos assim, logo de início, velho. Dessa série. E aí? E esses... E esses giropiô aqui? Será que não ajuda, não? Não, não ajuda. Deixa eu pegar outro aqui. Ó, eu fazendo caquinha. Deixa eu ver. Nada. Oh, my God. Novamente, outro puzzle. É que eu vou passar ali, galera. Mas deixa eu só verificar o lugar, porque eu... Ai, nossa. Sei lá, eu acho que eu não averiguei. Ah, bombinhas aqui. Legal. Bombinhas. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Mas eu mato esses bichos, cara. Eles não me dão nada. Ah, gostei, hein? Vai, vai. Capturou uma. Capturou uma, monta. Isso. Capturei uma fada, mano. Isso aí, galera. Agora eu tô rico. Eu sou rico. Eu sou rica. Vamos embora. É... Eu queria subir ali, galera, mas... Né? Não tá em jeito ainda. Cuidado, os monumentos explosivos são extremamente proibidos. É. Então é por lá mesmo, galera. Vamos ver. Galera, se eu fizesse aqui, ó. Será que dá certo, ó? Ó. Aí, boa. Legal. Maravilha, mano. Deu certinho. Vai lá, sai, pichiligas. Vamos embora. Beleza. Cara, e eu falando que os puzzles era difícil, né? Era só usar a cabeça ali, como sempre. Cara, pera aí. O que que é isso aí? Não vi se faz mal de ninguém. Tá, como é que eu vou tirar isso, cara? Provavelmente com isso aqui. Deixa eu ver. Dá essa máscara aí, mano. Virou o... Virou o pentinho, mano. É nóis. Volta aqui. Boa. Dá essa grana aí, cara. Eu não... Não tem por que ficar matando esse bichinho, cara. Eu acho. É só desviar dele. Eles são meio mongóis. Mongóis. Bora. E eu posso também tacar neles aí, ó. É, se eu tivesse alcance, né? Assim, ó. Olha, não foi. Bora. Ok. Ok. Cara, tranquilo. Até o momento. E ok. Opa, pega aí. Beleza. Carambolas, velho. Ó. Ó. Ó, quando subiu. Vai. Beleza, cara. Vamos lá. Vamos... Vamos matar esse bichinho. Opa, coração é bom. Tava precisando, não. Vamos ver. Uhul. E agora, mano? E agora? Vai pro outro. Uhul. Sai, garoto. Valeu, Minish. Tamo junto. É o Eslow, na verdade, né? Acho que é o Eslow. Cara, subi aqui. O que nós temos aqui? Cara, o que que é isso? Cara, se eu não podia matar, já matei, tá ligado? E cara, preciso colocar um pouquinho de água ali, ó. Eu acho. Isso aqui me mata? Me machuca? Nossa, matei sem querer, velho. Não matei sem querer, não, né? Matei na maldade. Pô, mas aquele jarro que tinha a fadinha, então... A fadinha vai ter que ser liberta, cara. Opa. Vamos lá. Vamos continuar aí. Cara, é a água, hein, velho. A gente precisa colocar a água ali, só que, poxa... Será que a água vai resolver, mano, a situação? Tô com medo de libertar a fadinha e a água não ser o que eu preciso. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto aqui... Ah, matei o outro bichinho, velho. Eu sou assassino. Mas eu vou continuar olhando aqui, galera. Opa, é que é só com minis. É, galera, a gente precisa jogar água aqui, né? Provavelmente. Então, vamos lá. Bom, eu vou agilizar aqui pra gente não ficar enrolando demais. Partiu. Galera, ó. Sinceramente, o que tem a ver com a treta, galera, é aquele... Opa. Ah, vou descer aqui. É aquela aguinha verde, galera. A gente precisa chegar aqui. Só que é o seguinte, né, galera. Ó. Aqui, ó. Como se tivesse uma portinha, né, velho? Mas aqui não tem nada. Aquele, tipo, né? Aquele painelzinho. Mas, né? Zelda é sempre Zelda, cara. Vamos ver. Ah, moleque! Tô falando, mano. Eita, nóis. Cara, Zelda é muito tenso, cara. Cê é doido. Esse mini escape é enroladinho. Cara, eu acho que eu vou matá-los só pra ver o que eles vão dropar. Nossa, não dropou nada. Ah, dropou nada, velho. Que pai. Mas vamos lá. Cara, beleza. Quebrar isso aqui. Ah, galera. Quando a gente é pequenininho, mano. Então, beleza. Partiu. Ficou pequeno. Vai lá. Vamos ver. Cara, tá imenso esse vídeo, né, mano? Mas tá difícil, galera. Muito difícil de gravar isso aqui. Quer dizer, resolver isso. Esses puzzles. E esse tá muito difícil. Olha lá. Será que... Ó. Ah, tá. Tudo bem. Ah, será que a gente vai conseguir... Ah, cara. Isso aqui é tipo outro mundo, né? Na verdade. Um outro mundinho. Vou continuar. Fugir desses bichos. Cara, falou, falou, falou. Ai. Calma. Eu preciso... O que aqui, galera? Esse jarrinho aqui? Será? Aê, garoto. Água mineral do Crenel, cara. Ela tá bem quente. Ok, mergulhei. Só pra ver se tá gostoso. Vamos ver aqui. Ai, ai. Ai, porcaria. Bom, galera. Agora com essa água aí não é possível, né? Agora a gente vai conseguir... Continuar esse negócio. Cara, cara, eu não gosto do meu olho aqui, mano. Vambora. Não, não, não precisava, não precisava, não precisava, não precisava. Acho que a gente consegue pular daqui. Boa. Vamos lá, galera. Ó, deixa eu... Eu vou até trocar aqui, né? Colocar... Esse cara, por favor, dê certo, dê certo. Tem que dar certo. Ó lá. Ok. Dá licença, pichilingas. Bom, esses... Sei lá, esses espetos, esses pídeas vermelhos, né? Sei lá. Vambora. Ok. Cara, por favor, tem que dar certo, cara. Tem que dar certo. Tô cansado de ser enganado por esses zelda aqui, cara. Monta perdido mais que cego em tiroteio. E... Ou mais que, tipo... É, ser funkeiro em BGS, entendeu? Ó lá. Cara, por favor, por favor. Diz isso pra mim que vai dar certo isso aqui. Vai. Não deu certo. Ai! Como é que eu vou fazer isso, cara? Será que eu tenho que colocar do lado, velho? Galera, pensando aqui... Tipo assim, eu consegui quando eu era pequenininho, né? Chegar naquela base lá. Então, provavelmente, eu preciso ficar pequeno aqui de alguma maneira. Só que eu preciso de qualquer maneira da água vermelha. A água verde, na verdade. Então, vamos lá pegar de novo. Partiu. Ok, tô aqui. Vamos lá, pegou. Show de bola. Agora... Pegou de novo! Agora a gente vai lá pro outro lugar, velho. Muita marmota, mano. Aí, galera. Tô chegando lá. Bom, galera. Vocês lembram que eu falei pra vocês que a Zelda a gente tem que ficar procurando? Pois é, galera. Eu acho que a gente tem que procurar alguma coisa aqui que vai fazer a gente ficar pequeno. Porque aqui a gente vai entrar no nosso mundo, entendeu? E, provavelmente, isso aqui vai nos ajudar. Então, eu vou fazer o que eu fiz lá no início. Até porque, olha só. Olha o que eu acabei de ver aqui, ó. Tem uma cordinha. Opa, o que é isso aqui, mano? O que é que eu tô falando pra vocês, mano? Deixa eu ver. Isso aqui eu não fico pequeno? Não, eu não fico pequeno. Então, talvez uma bomba... Minhas bombas estão acabando, cara. Deixa eu ver. Eita, nós. Não. Então, nada. Vamos lá. Aí, garota! Aí, garota! Até que, enfim. Fica pequeno, olha, essa bagagem. Deixa eu até que eu peguei o meu óculos novamente aqui. Porque, né? O link pequenininho fica muito pequeno, velho. Será que você entendeu? Ah, eu fui apertar, rolar e... Caramba, vai. De novo. Aí, pronto, vai. Ok, agora eu posso rolar. Bom, galera, agora, por favor, diz pra mim que eu vou entrar aqui. Eu provavelmente... Aí, garoto, show. Vambora. Eita! Eita! Dá coração, coração. Não, não soltou o coração. Bora aí. É, tem que tomar... Aqui tem que tomar mais cuidado com os bichinhos aqui. Só que aqui não tem mais, não. Beleza. Fechou. Cara, é isso, né? Por favor, cara. Diz pra mim que vai funcionar eu tacar essa aguinha nele, velho. Tô cansado de ser enganado. Vai. Cara, eu tô cansado de ser enganado, cara. Ó! Carambolas, velho! Olha isso. Bombado, mano. Eu tô cansado de ser enganado, velho. Eu vou ter que voltar lá de novo, mano. Não. Não pode ser, velho. Olha lá. Agora eu jogava água, cara. Ô, monta. Ô, monta. Por que que você faz isso com a gente, cara? Galera, 3, 2, 1. Já vou voltar aqui com tudo certinho, mano. Vocês não merecem ver essas marmotagens. Não merecem. Galera, mas antes disso... Antes de eu voltar lá, deixa eu ver o que nós temos aqui. Porque às vezes eu tenho uma aguinha, alguma coisa do tipo que eu posso pegar, né? Espero que sim. Não, não tem. Ainda, pelo menos. Vamos lá. Sai de mim. Ai, sai. Bora. Ok. Fechou. Eita, nós. Aqui é... Ai, porcaria. Ô, beleza. Pedaço de kingstone. Bom, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho aqui, galera. Ah, não. Eu tô um de cada cor, velho. Tô colecionando, tá ligado? É. Vamos ter que voltar a pegar a aguinha lá. Então, partiu. E se eu cair aqui, galera? Ô, que maroto, mano. Mano, maroto. Cara, me dá uma aguinha aí, mano. Opa, peguei outro. Ah, isso aqui era o que eu deveria ter lido, galera. Logo do início, entendeu? Ô, cara. Você podia ter uma aguinha fácil aqui pra mim, velho. Na moral. Vamos lá, galera. Não acredito. Ô, porcaria. Aê, galera. Voltei. Galera, sabe quando você tá naqueles dias que você não raciocina direito? Pois é, galera. Eu raciocinei de uma maneira muito boa durante esse vídeo, velho. Isso é doido, cara. Mas vamos lá. Agora vai dar certo. Amém. Até que enfim. Caramba. Sérião. Hoje eu fiquei com vergonha ali de mim mesmo, hein. Vamos lá. Galera. Ai. Ai. Minha vida. Cara, eu preciso de vida. Cara, eu preciso de vida. Preciso daquelas fadinhas agora, hein, mano. Ai, cara. Ó, beleza. Bombinha. Tava precisando. Cara. Eu quero muito terminar isso aqui. Vocês não têm ideia. Nesse vídeo ainda. Ah, vou deixar aquela moedinha passar, velho. Deixa eu passar logo aqui. Paredão de Kreml. Minas de Kreml. Deixa eu ver. Ai. Nossa. Cara, aqui eu não posso levar porrada não, hein, mano. Oi. Fechou. É, galera. É pra aquele cantinho mesmo. Ô, coração. Coração. Tô precisando. Pegou aqui. Mais bombinha. Maravilha. E aqui, galera. Paredão. Não dá. Ai. Ai, 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 ai. Então é por ali mesmo, galera. Eu achei que eu fosse encontrar umas minas ali, tá ligado? Ficar. Opa, e aí, velho. Mas não deu pra encontrar nenhuma mina, não. Então o caminho é por aqui mesmo. Vambora. É, por aqui, né? Ok, partiu. Cara, deve ter alguma coisa aqui. Não é possível que eu vou descer ali. Não, não é. Olha isso, mano. Que absurdo. Cara, não é possível. Deve ter uma portinha aqui. Vamos ver. Igual aquela hora lá, né? Ah. Olha aqui, ó. Olha isso, tá vendo? Zelda, né, cara? Zelda sendo Zelda, mano. Ok. Opa, mais um. Maravilha. Cara, deixa eu tirar essa bomba aqui que eu... Né? Ficar gastando essas bombinhas. Vamos ver agora. Isso aqui é quase um dungeon. Nossa! Cara. Opa, bombinha, bombinha, bombinha. Preciso de bombinha. Preciso de bombinha. Sai, sai, sai. Aquela bombinha é minha. Preciso dela. Ok. Coração! Maravilha! Deixa eu ver. É, galera. Isso aqui é meio espinhado, hein, mano? Não tem que eu passar muito bem dele, não. Eu acho que eu vou precisar de bomba ali, galera. Vamos lá. Rapidão, monta. Rapidão. Vem logo. Vem aqui. Vem aqui. Aí. Boa. Bomba e bomba. Explode, explode. Boa. Aí, garoto. É. Beleza. Então esse aqui. Ai, meu Deus. Cara, você vai morrer, hein, mano? Desculpa aí, mas tem que te matar. Isso, garoto. Morre. Aí. Oh, devolvi a bomba. Maravilha. Ai. É, galera. Vou ter que refazer isso aqui. Não é possível. Já entendi aqui. Ainda bem que ele fica dando bomba, né, galera? Porque. Vamos lá. Ah, não. Mas beleza, cara. Já matamos eles, eles não voltam. Vamos lá. Ok. Estourou. Também a gente passa aqui. Ou por cá. Não. Então é aqui. Ok. Passou. Zerou. Vambora. Ok. Bom. Ah, tá. Maravilha. Passar pro outro lado. Rapidinho, rapidinho. Eu tô achando que eu vou perder alguma coisa pra não descer aqui agora, galera. Mas faz parte, né? Tô olhando aqui de volta. É. Vambora. Vambora pra lá logo. Subiu. Subiu. Cara, esse negócio é infinito, mano. Minas que... Atalhos para a base. Atalhos para a base. Cara, aqui... Nossa. Exatamente. A base é aqui, ó. Ui! Vai, vai, vai explodir. Vai explodir. Mesma coisa. Atalho para a base tá embaixo. E aqui. Opa. Às vezes o bichinho aqui me dá uma coisa boa, hein? Deixa eu ver. Eu tenho grana agora, garotão. Ó. O anel. Anel de escalada, galera. Show, hein? Cara, eu quero demais. Me dá esse negócio aí. Show, galera. Agora eu posso... Demorou. Agora eu posso escalar essas tretas, velho. Ó lá. Até aqui, enfim. Bom, galera. Ó. Tem um portal ali. Vamos só ver o que tem no lado esquerdo e vamos finalizar o vídeo, galera. Show de bola. Meu Deus. Oi. Partiu. Ah, beleza. Aqui não tem isso. Tem que colocar alguma coisa ali. Bom, galera. Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Nossa, meu coração. Não. Perdi o coração. Espero que vocês tenham gostado, galera, do vídeo. Eu fiquei perdido pra caramba aqui. Mas no final deu tudo certo como tem que ser. Ah... Ih, deixa eu ver. O que é isso? Não, mano. Eu tenho que colocar alguma treta ali, hein, velho. Talvez uma bombinha? Deixa eu ver. Eu vou arriscar por uma bomba. Não, não adianta por bomba aqui. Aí, galera. Olha o outro puzzle, cara. É um absurdo, cara. Esse Zelda que tá cada vez mais difícil, velho. Olha, galera. Então é isso. Grande abraço. Fica na paz. Fala de mim pros seus amigos, porque... I'm a fucking Batman. E fale de nós, porque... We are League of Shadows. Cara, eu já não faço ideia como é que eu vou fazer pra colocar um negócio ali. Mas vou descobrir. É nóis, velho. Fui! Perdido. Mike Funkeira em BGS. Hashtag. Hahaha.